Boa noite, meu nome é Jean Lucas e moro em Caçapava, interior do estado de São Paulo. Sou filho de caminhoneiro, meu pai se chama Carlos Gardel, mas todos os conhecem apenas por Gardel. Tem 59 anos e a vida inteira ele foi caminhoneiro. Ele tem cada história sobrenatural das estradas desse Brasil, que quando começa a falar das experiências, você fica vidrado e com um tremendo frio na espinha. Tem uma dessas histórias que ele me contou que eu nunca esqueço, pois ele fica arrepiado toda vez que conta e dá uma risada de nervoso. Essa experiência que ele sempre conta, ele começa dizendo que ele estava subindo a serra sentido Guaracuatuba, litoral norte de São Paulo, pela rodovia dos Tamoios. Na época, ele trabalhava em um depósito de gás, que tem um depósito na cidade de Guaracuatuba. Quando ele começou a subir a serra, carregado com botijões, em um lindo Mercedes-Benz 1935, aqueles com uma faixa azul, ele conta que já estava de noite, mais ou menos umas 23 horas da noite, quando avistou uma senhora idosa, que já aparentava ter mais de 60 anos, com roupas simples e com uma sacola de feira dessas coloridas de prástico. Ele diz que assim que viu a senhora, pensou em oferecer carona, já com um pensamento que iria ter alguma surpresa. Aquela senhora, naquele horário, naquele lugar, não podia ser coisa normal. Ele não dá caronas e depois desse dia, nunca mais deu, sem exceções. Mas ele resolveu parar. Parou o caminhão e perguntou à senhora se ela queria uma carona. Ela respondeu que sim, com a cabeça, e abriu a porta e se sentou no banco do carona. Meu pai diz que a noite estava fria e estrelada. A serra não tinha iluminação alguma. Ele começou a subir a serra. Rádio de cavalinho ligado e a senhora calada, sempre olhando para frente. Com um olhar fixo e sério. Ele tentou puxar conversa, mas ela parecia não querer papo. Então, ele não puxou mais conversa. Assim, meu pai seguiu viagem. Chegando em um certo ponto da serra, a senhora apontou e disse. Vou descer ali logo em frente. Meu pai disse que o lugar era uma estradinha de terra, que dava em uma pequena vila. Chegando no local, meu pai parou o cavalinho e a senhora agradeceu pela carona, e foi abrindo a porta do caminhão. Antes dela descer, meu pai disse que veio uma pergunta em sua cabeça. E perguntou para ela. A senhora não tem medo de andar sozinha a essa hora da noite nesse lugar? Ela olhou para ele, com um olhar fixo e um sorriso de canto de boca, e disse. Quando eu era viva, eu tinha. E foi sumindo aos poucos como fumaça. Meu pai disse que subiu um frio em sua espinha. Ele não conseguia falar e nem pensar direito. Só fechou a porta do lado do carona que a senhora tinha aberto e seguiu a viagem. Perplexo. Olá, boa noite. Meu nome é Leonardo e sou de Pernambuco. E tenho 35 anos de idade. Sempre morei no sítio e fui criado por minha avó. Toda a minha infância foi rodeada de histórias e lendas do nosso sertão pernambucano. Vou relatar uma das histórias que ouvi a minha avó contar à luz do candeiro, ou lamparina, como muitos conhecem. Uma das histórias que minha avó conta há muito tempo atrás, qual ela não recorda o ano, pois era muito criança, mas cansou de ouvir seu pai e sua mãe contarem, por diversas vezes. Segundo minha avó, esse fato que vou relatar foi totalmente verídico, que vou titular como a visita do noivo falecido. Aqui perto onde moro, na Serra do Brejo, como é conhecida no município de Triunfo, Pernambuco, havia um casal de noivos de casamento marcado. Mas por infelicidade do destino, o noivo veio a ficar doente e falecer antes mesmo do casamento, causando muita dor e revolta na noiva, que se chamava Virna. A moça, não conformada com a morte prematura do seu noivo, que se chamava Raul, vivia a lamentar, chorando e dizendo que queria ver seu amado noivo mais uma vez, nem que fosse uma última vez. E seus familiares e conhecidos sempre a reempreendiam, dizendo para que ela não falasse aquilo, que tinha que deixar que morrer em paz. Mas ela insistia em dizer que queria vê-lo, e tinha certeza que não teria medo de ver seu amado e falecido noivo mais uma vez. Alguns meses se passaram, e ela, no mesmo lamento e pranto sem fim, sem se conformar com a partida do seu noivo. Até que um dia, segundo conta minha avó, a moça, como de costume, jantou com sua família, deu-lhe a bênção a seus pais e foi deitar-se. A mesma dormia em uma cama no sótão da casa. Quem conhece casa antiga no sertão, sabe o que é sótão. A maioria das casas altas tem um tabrado de madeira acima das paredes, que antigamente era usado para guardar comida ou algo de valor. Nesse dia, como de costume, a moça jantou, deu a bênção aos seus pais e subiu para dormir. Quando lá, para as altas horas da noite, ouviu ruídos e pisadas na escada que sobe para o sótão, pisadas bem fortes, ela acordou e ficou a hogar em direção à escada. Quando viu a figura do seu falecido noivo Raul, que veio caminhando até o pé de sua cama, olhou fixamente para ela e falou o seguinte. Nisso, ela deu um grito tão forte e tão alto que deslocou o maxilar. Seus pais acordaram assustados com um tamanho grito e correram para ver o que tinha acontecido. E viram a situação da filha. A levaram para um médico, na época muito conhecido na cidade de Triunfo, que colocou de volta seu maxilar no lugar. Minha avó conta que chegou a ver a dita moça por vários meses com um pano amarrado do queixo para a cabeça, para segurar o maxilar no local certo, já que naquele tempo, os recursos não eram tão avançados como hoje para esse tipo de acidente. Olá, sou a Rosa, tenho 47 anos e vou contar tudo o que aconteceu naquela casa maldita. Eu sempre morei num sítio, em uma cidade isolada, mas após minha família ter que se mudar por conta de uma situação da casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Meus pais acharam uma casa por um ótimo preço, mas era bem antiga, com um estigo vintage. Após um mês morando nessa casa, em uma noite em que eu já estava no meu quarto, pronta para dormir, comecei a ouvir passos e choro, vindo do corredor. De início, pensei que fosse meu pai, mas essa certeza desapareceu depois que ouvi uma voz muito rouca chamando por meu nome. Eu entrei em pânico ao ver que a voz vinha debaixo da cama. O ar ficou gelado e senti algo puxando as cobertas. Depois disso, saí correndo para chamar meu pai. Ele me disse que era coisa da minha cabeça, mas sabia que não, aquilo era real. No dia seguinte, fiquei sozinho em casa, para arrumá-la. Aí, escutei a porta da frente abrir. Logo depois, vi o que parecia ser uma velha baixa com roupas sujas de sangue e arrastando o que parecia ser correntes. Aquilo foi o suficiente para desmaiar. Tudo o que me lembrei foi ter visto a velha senhora e depois tudo ficou escuro. Eu acordei nos braços de minha mãe, contei isso aos meus pais e novamente me disseram que eu estava imaginando coisas. Após um ano que eu morava lá, tudo piorou. Mas isso que presenciamos chocou a todos. Eu e minha mãe estávamos fazendo faxina e quando entramos no banheiro, nos deparamos com um espelho cheio de sangue, como se alguém tivesse colocado as mãos sujas ali. Chamamos meu pai para ver e aí sim ele acreditou em mim. No dia seguinte, ele chamou um padre para dizer o que estava acontecendo com a casa. O padre disse que há espíritos aprisionados por demônios. Após a dizer isso, ouvimos um estranho choro vindo do quarto dos meus pais. Então fomos passar uns dias com as minhas tias por conta do medo. Depois de um almoço, perguntamos sobre a casa e elas disseram que há 20 anos antes da casa ter sido colocada à venda, morava um casal e a sogra, que era muito idosa, que sempre ia visitar. Mas um dia, o rapaz, que tinha acabado de discutir com a moça e a sogra, saiu da casa mais ou menos umas 9, 9 e meia da noite. Ele entrou transtornado. Pegou uma faca e matou a mulher no banheiro. E a mãe dela estava na sala tricotando, quando também foi assassinada. Após ver o que ele tinha feito, ele começou a ouvir vozes e se suicidou. Minhas tias disseram que quando a casa estava à venda, ninguém a queria comprar, pois todos dizem que é assombrada. Depois do relato de minhas tias, voltamos a morar em nossa antiga casa no sítio. Mas nunca imaginei que havia tantas coisas ocultas e mesmo que o tempo passe, eu nunca vou me esquecer daqueles momentos de terror.